Cheguei a SB Hoje tem Tavilo Estou pronto Partiu o show da Tavilo Estou ansioso Estou ansioso Vamos ver o que vai virar Se é este momento Honduras são dígues Saquei que você conhece Eles não têm Não tenho nada que eu farei Mas elas não são Vân camas Tão O que é isso? 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 O que é isso?